Bom dia, senhoras e senhores, eu sou o doutor José Carlos Vera Romero, diretor do Hospital do Olho do Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, e gostaria de compartilhar com vocês como é uma conduta de uma consulta oftalmológica e os seus procedimentos posteriores a ela. Então nós temos aqui a nossa recepção, onde o paciente chega e prepara seu prontuário para que seja encaminhada aos exames preliminares e depois para o médico para a devida consulta. Após completar o seu prontuário, o paciente se dirige a essa sala aqui para fazer os exames pré-operatórios, onde se faz uma refração computorizada e uma tomada de sua pressão intracular, automática computorizada também. Bem, após os exames preliminares, os pacientes se dirigiram a um dos consultórios para que um dos médicos faça o seu exame de rotina oftalmológica. Muitas das vezes, após a consulta de rotina aos pacientes, os médicos, por alguma necessidade de dificuldade de diagnóstico, necessitam de exames complementares, exames mais específicos para poder chegar a um diagnóstico preciso. Então vou mostrar para vocês o nosso salão de exames complementares, onde nós vamos fazer os exames complementares. O paciente, então, chegará aqui nessa recepção para que ele faça o seu cadastro para vir a fazer os exames complementares. Esses exames complementares, como eu disse, são para chegar a um diagnóstico mais preciso na nossa rotina oftalmológica. Então aqui nós estamos no salão de exames complementares. Nós temos aqui o ACT, que é um exame de topografia, tomografia dos olhos. Aqui nós temos outro exame para a gente fazer ultrassom, ecografia e ultrassom. Aqui nós realizamos o exame para a gente medir a lente intraocular que vai ser usada na catarata do paciente. É um exame muito importante, que tem que ser preciso para que o resultado da cirurgia seja perfeito. Aqui nós estamos realizando o exame de campimetria, para ver o campo visual do paciente, muito importante nos pacientes de glaucoma. Aqui nós realizamos mais outros exames de campo visual, que é o exame manual de campo visual e outro exame também de campimetria computorizada. Logo aqui ao lado, nós temos o aparelho para fazer YAG laser, para limpeza da lente pós-catarata. 20, 30% dos pacientes após cirurgia de catarata necessitam de fazer uma limpeza da lente, da cápsula que fica opacificada. E aqui nós realizamos o exame de retino-angifluorescinografia, que é um exame com contraste para avaliar toda a vascularização da retina. Os pacientes, então, chegam aqui no Hospital do Olho, são encaminhados para fazer uma consulta oftalmológica. Após os exames na consulta, os pacientes, eventualmente, dependendo do seu diagnóstico, como eu já falei, vão fazer os exames complementares. Uma vez realizados esses exames complementares, o paciente volta ao médico e daí vai ser dado o diagnóstico final para o paciente. Muitas dessas vezes, o diagnóstico final é para fazer uma cirurgia. Então, aqui nós temos a recepção, onde os pacientes, no outro dia, depois de exames de pré-operatórios, vêm para se cadastrar para a cirurgia. Eles têm aqui a sala de espera e depois vão se dirigir para o centro cirúrgico. Aqui nós temos o salão do pré-operatório. O paciente chega aqui, é recepcionado pela enfermeira, onde vai conferir todos os seus dados e preparado para ir para a sala pré-anestésica. Nós estamos aqui na sala pré-anestésica, aqui onde o paciente é preparado para ir direto para a sala de cirurgia, onde será submetido a cirurgia, obviamente. Aqui nós temos a sala de enfermagem, com toda a medicação, onde a enfermeira fica fazendo a preparação de toda a medicação necessária para os pacientes. Nós estamos agora aqui na sala cirúrgica, na preparação do paciente, que vai submetido então a cirurgia, no caso de uma catarata. Então está sendo preparado o anestesista, a enfermeira e o médico deve chegar já há alguns minutos. Bom, senhoras e senhores, então após esse tour que nós realizamos aqui no Hospital do Olho, espero que vocês tenham gostado. Eu apenas apresentei alguns dos procedimentos e das nossas condutas com os pacientes e quero deixar à disposição de vocês esse hospital para que a gente faça, onde a gente faz um atendimento para todos os pacientes da melhor forma possível, com atendimento, com carinho, com dedicação, com respeito e espero que vocês gostem, eventualmente necessidade de alguma dificuldade automológica, nosso hospital está à disposição de vocês todos. Muito obrigado e até breve.